Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityorma Mritan Gamaya Namastê! Voltamos à nossa querida série Jyotya Namastê Número 4.4 Falando sobre Sagitário Danu Rashi Tem como símbolo uma flecha Que tem como planeta regente Júpiter De uma forma masculina A gente já vai entender o que significa Em termos das características Ele é duplo Dual Os primeiros 15 graus Os signos são considerados táticos Os últimos 15 graus São considerados agitados Móveis Tchau! Bom Dentro das Dos princípios Regentes Assim como Ares e Leão Sagitário é governado pelo princípio de Agne Fogo Então O fogo Aqui Ele ganhou Digamos assim Mais Sabedoria Mais responsabilidade Enquanto que Ares O fogo queria sair queimando e não prestar atenção em nada É só fazer Enquanto que Leão O fogo queria que todos olhassem para ele E ficassem Digamos assim Venerando ele Em Sagittário O fogo aspira A um propósito maior E essa talvez seja a palavra mais importante Para Falar sobre Sagittário Sagittário é um signo extremamente Aspiracional Como Júpiter é governado por Sagittário é governado por Júpiter Hoje eu estou aqui de amarelo Que amarelo é a cor de Sagittário Então vamos lá Dessas características O que que a gente tem Em relação a Sagittário de uma forma mais ampla Sagittário É aquele lugar da nossa psique Onde o mundo não pode continuar mais Só voltado para coisas pequenas Só para Sucesso profissional Para Realização Profissional Para Comprar uma casa Não sei o que Etc e tal Como vocês viram no vídeo anterior O Sagittário marca o início Do processo espiritual E isso implica que Agora tem alguma insatisfação Em relação a tudo que foi alcançado Materialmente até ali Busca-se algum sentido maior Na existência Por isso que a flecha aponta Para o alto Ainda não sabe muito bem O que que vai atirar Mas sabe que tem que atirar para o alto No sentido de buscar Algum horizonte maior Bom Então Nesse sentido Se é para ficar com uma palavra só Lembrem desse Ponto de aspirar Por alguma coisa maior Tá E dentro disso Vem muito a noção De uma percepção De que existe uma fonte superior Ele pode ser o universo Ele pode ser Deus Ele pode ser o que for Mas existe a percepção De que há algo maior Que precisa ser buscado Que a gente precisa Sair desse lugar Muito terreno demais E muitas vezes Isso vai implicar Vai implicar Em espiritualidade Muitas vezes Isso vai implicar Em filosofia Muitas vezes Isso vai implicar Em Ensino Barra Aprendizado Então O sagitário Na nossa psique É aquele lugar Onde a gente Já descobriu Que a gente trabalhou muito Digamos assim Mais duramente Numa forma material E a gente percebeu Que a gente ainda Sabe muito pouco Sagitário É um signo Muito forte Na busca do conhecimento Porque é como se você Digamos Tivesse terminado a faculdade E percebesse Que você sabe muito pouco Para o que você precisa E você fala assim Nossa Então eu preciso agora Fazer um mestrado Doutorado Etc e tal E entre outras coisas O O sagitário Também governa O ensino superior Mas hoje em dia Ensino superior Não é tipo fazer a faculdade Assim de uma forma de regra Pelo menos Na realidade brasileira Ensino superior Aqui a gente já está falando Pelo menos Um mestrado E um doutorado Em um certo grau É uma coisa Que qualifica você Como algo maior E assim Hoje em dia A faculdade já é uma coisa Relativamente Pelo menos Dentro da classe média É algo acessível Bom Então Como é que é o corpo Do sagitariano O Júpiter Quando ele É de sagitário Ele tem um corpo Tem uma tendência A ter um corpo Mais masculino É um corpo parrudo É um corpo forte E é um corpo Principalmente Onde as coxas São proeminentes É um Parece um cavalo Por isso O signo O símbolo Do centauro Bom Então O que que a gente tem Além desse corpo forte Esse corpo parrudo Não é um corpo Muito rasgado não É um corpo forte Parrudo Tipo mais um Pitacafe Etc E tal Ele tem uma testa Muito larga Que o Júpiter governa Essa parte É uma testa assim Pá Chapadona Tipo um Platão É O O olho dele Ele tem uma Um Os cílios Eles são marcantes Eles não são visíveis É Tem uma tendência A ter a pele um pouco mais clara E Além das coxas Também rege-se bumbuns E também rege É Atividade de correr Tá Então sagitarianos No geral Gostam muito da ideia De corrida Pensem num cavalo Em um certo sentido E transforma um cavalo Num arquétipo Assim Numa figura É Anatômica E isso dá De alguma forma As pessoas com ascendente Sagittário É Se a lua tá em Sagittário Ou alguma coisa nesse sentido Psicologicamente Os sagitarianos Eles são muito Assertivos Eles são muito seguros Na fala E eles tendem a ser Muito responsáveis também Os sagitarianos Eles normalmente É Se exigem bastante Com o que vão falar E procuram não falar Coisas que sejam devianas Porque Dúpiter Só fala quando É demandado Em um certo grau Ainda que essa versão Mais masculina E mais rajásica Tenda de vez em quando A querer Ter atividades De pregação E conversão Então pastores Pessoas muito relacionadas Não precisa ser só Num nível religioso Pode ser num nível social também Se uma pessoa tá pregando Capitalismo Socialismo Ou qualquer coisa assim Normalmente Tem um sagitário forte No mapa dela Seja com o sol Seja com a lua Seja com o ascendente E tal Bom E também Tendem a ter Muita coragem Por ser um Um Signo Com Fogo E o fogo dá essa Nossa capacidade de coragem São decididos E trazem uma sensação Muito forte De que existe Alguma coisa Tipo Um ser Existe alguma coisa Tipo Consciência Existe alguma coisa Tipo Material Imaterial O sagitário É essa ponte Onde a materialidade Tá começando a se Digamos Dissolver Na espiritualidade Bom Tendem a ter Uma forte autoestima Tendem a ser muito Gold Tendem a ser muito Marcantes Que nem quando você põe negrito Tá E é Muitas vezes Gostam E procuram Enfrentar Situações De Transformação Então O escorpião Formação O escorpião Ele faz a Transformação A partir de dentro O sagitário Faz a transformação A partir de fora O sagitário Já encarou As emoções O turbilhão de emoção Do escorpião E dali Ele sai confiante Que ele pode ir pro mundo Pregar Que ele pode ir pro mundo Ensinar Que ele pode ir pro mundo Converter Que ele pode ir pro mundo Sinalizar Qual é o caminho Que precisa ser dito Aqui é o norte galera Então vamos pra lá Então o sagitário Tem muita capacidade De liderança também É um líder nato Em um certo sentido É O que Também é importante falar É que como Júpiter Reg Essa área do fígado É uma área muito importante É uma área muito importante E essa área Do pão em Cristo também Sagitário No geral Quando estão no estado Mais jajásico Comem muito Mas Vamos chegar a isso Já já Então De uma forma mais Simples É Sagitário É o papel Da liderança Para um novo lugar Então podem escrever Um admirável mundo novo Podem forjar O conceito De que a gente tem Que correr Não é que nem um aquário Que a gente vai ver depois O sagitário Ele é um signo Bastante quente Ajásico É um Júpiter Com sabedoria Mas também com vontade De agir E também com Capacidade de liderança Agora Chegando a parte de Satorades e Tamas Vamos com calma Então Num estado mais Sático O Sagitariano Ele expressa Sua ação no mundo Pelo exemplo Então Ele não diz tanto Para as pessoas O que elas tem que fazer Ele mostra A partir da tua Da própria experiência dele O caminho E as pessoas Como os sagitariados São muito brilhantes Assim Tem muito princípio do fogo Eles tendem A conquistar A pessoa Pelo próprio exemplo E não exatamente Pelo que ele está dizendo O que ele está falando O que ele está recomendando É a própria expressão Assim Evidente da pessoa E uma pessoa Que me veio aqui na cabeça Nesse sentido É o Senna O Ayrton Senna Ele era uma pessoa Assim Magnânima Pela Experiência dele mesmo Tudo bem que morreu De uma forma Meio estúpida Mas ainda assim Com coragem Com disciplina Com determinação E é uma pessoa Inspiradora Que é uma pessoa Que é uma pessoa Que é uma pessoa Em um movimento de poder E fala assim Olha Eu sei Eu estudei Eu me formei Eu estou aqui Eu tenho uma carteira Eu tenho um cetro Eu tenho um diploma Eu tenho qualquer coisa Que me dá autoridade Para falar a você O que é o certo E o que é o errado No sentido da gente Trabalhar como sociedade O Sagittariano O Sagittariano Mas os Sagittarianos Mas os Sagittarianos Também tem um interesse Muito grande Por lugares Onde possa ter Um desenvolvimento social forte Tipo Cidades Saúde Educação Esse lado mais social Um negócio assim Mais de uma Um capitalismo nórdico Etc Tem essa característica Num estado mais tamásico Num estado mais tamásico Ainda que o Sagittário Seja entre aspas O signo mais Potencialmente religioso Do zodíaco Que governa A nossa relação Com o aprendizado espiritual Etc Num estado mais tamásico Ainda tende a fazer Algum grau De extremismo religioso É Fanatismo religioso Então aqui Só existe Uma verdade E ele como líder Vai te dizer Qual é essa verdade E vai mobilizar Massas imensas Para que essa verdade Ela seja Imposta O Sagittário Ele pode ser muito Beliposo também Mas ele vai Belicar Não por uma questão assim Porque a gente tem que conquistar Uma terra ali Porque a gente tem que conquistar Um petróleo ali Não Porque nossos valores A liberdade do ocidente Ou então A tradição do oriente Etc E tal Vai ser colocado como Um estandarte E os Sagittarianos No estado mais tamásico Vão correr Para cima dos inimigos Que são Estão blasfemando Contra aquela Contra aquela Verdade O signo de Sagittário Tem muito essa Esse calor De fazer com que as pessoas Procurem uma verdade maior Enquanto que o leão Está fazendo com que as pessoas Procurem uma verdade Mais pessoal E no Sagittário Essa busca da verdade maior Faz com que a capacidade De pregação De convencimento Dos Sagitarianos No estado mais tamásico Seja extremamente Potente De destruição Por uma finalidade maior Uma cruzada católica Por exemplo É uma coisa que entra nesse sentido Nós temos que salvar a humanidade Temos que salvar a cultura Temos que salvar valores Sagittário fala muito Desses valores Maiores Então você junta isso Valores E maiores Aí o como isso vai sair É através de Satorades e Tamas Ok? Muito bem Agora vamos para as nakshatras Que estão lá em Sagittário Namastê Prepare-se para o incrível mundo do Diotis Envie e-mail E vamos nessa Namastê